Quatro pessoas foram detidas por envolvimento com o tráfico de drogas em Santana do Paraíso, é outra cidade, né? Dezenas de porções de crack, maconha e cocaína foram apreendidas entre os detidos, aí um adolescente, né? É filho de um dos presos, inclusive, né? O Miguel Brás chega pra contar pra gente. Tinha até cães nessa ocorrência, né, Miguel? Boa tarde, amigo. Enico, ótima tarde pra você e pra você que está em casa acompanhando a gente pelo Balanço Geral dessa terça-feira. Olha só, uma curiosidade ou não, né? Essa ocorrência vem do centro de Santana do Paraíso, mais precisamente na rua Getúlio Vargas, é onde fica a companhia da polícia militar no centro de Santana do Paraíso, Nico. A APM recebeu informações sobre o tráfico de entorpecentes em uma residência. Então, as equipes foram para o local e viram três dos suspeitos do lado de fora da casa. Quando o trio viu a APM, saiu correndo para dentro do imóvel, na tentativa de escapar da abordagem. Mas durante os trabalhos, os militares encontraram um pacote com pedras de crack, uma balança de precisão no quintal do imóvel. Então, desconfiando que poderia haver mais drogas no quintal, a roca foi acionada e os cães farejadores encontraram 73 pedras de crack, porções maiores da mesma droga, buchas de maconha e cocaína. Um dos presos, o homem de 41 anos, que é dono do imóvel, disse para a polícia que não tinha conhecimento do material localizado no quintal. Mas durante os trabalhos, Nico, a polícia recebeu a informação de que o menor apreendido nessa ocorrência, o menor de 17 anos, é filho deste homem de 41 anos. E este adolescente é de governador Valadares e foi morar com o pai em Santana do Paraíso, no Vale do Aço. Além das drogas e da balança de precisão apreendidas, a polícia ainda apreendeu dois aparelhos celulares e R$ 1.575,00 em dinheiro. Os três envolvidos mais velhos foram presos por tráfico de drogas e o menor apreendido por ato infracional, análogo ao mesmo crime. A ocorrência foi finalizada na Delegacia Civil em Ipatinga, Nico. E aborrecimento duplo aí para uma das famílias, né? Pai e filho na mesma ocorrência. Que tristeza, né? Tristeza.